No início da semana, chuvas fortes atingiram diversas cidades da grande São Paulo, incluindo a capital. Osasco foi duramente castigada por enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra. 10 de fevereiro de 2020, segunda-feira, também não foi um dia fácil para Osasco. Fortes chuvas causaram inundações, alagamentos, deslizamentos e muitos prejuízos para diversas famílias na cidade. O Jardim Rochidale inundou mais uma vez e o bairro, que é cercado por córregos, sofreu de novo com o grande volume de água da chuva e com o transbordamento dos córregos. Ruas ficaram intransitáveis e até o final da tarde ainda havia diversos pontos de alagamentos. Outros bairros que sofreram muito com as fortes chuvas foram Jardim Açucará, Jardim Piratininga e a região dos Portais, todos na zona norte da cidade. Um deslizamento de terra destruiu três casas no Morro do Socorro e a região toda está sob alerta. O menino Cauê, de sete anos, ficou gravemente ferido e está na UTI. O pai e a mãe dele também sofreram ferimentos, mas não correm perigo. Nós estamos aqui no alto do Morro do Socorro, onde aconteceu o deslizamento. É possível ver todo o estrago. Vou pedir para o nosso cinegrafista Igor Pichotti mostrar aqui a viga. A chuva lavou tudo, levou tudo. É possível ver ali prato, panela, utensílios de casa. Nós estamos aqui nessa cobertura. O prefeito Rogério Lins já esteve aqui. O presidente da Câmara, vereador Riba Mar Silva também. E agora estamos aguardando a chegada do vice-governador de São Paulo, que também vem acompanhar essa triste tragédia aqui na cidade de Osasco. Os moradores que ficaram desabrigados estão alojados na Casa de Cultura, aqui embaixo no pé do morro. O governador em exercício, Rodrigo Garcia, sobrevoou a cidade de Osasco de helicóptero, mas não conseguiu pousar por dificuldades técnicas. O prefeito Rogério Lins, o presidente da Câmara de Osasco, Riba Mar Silva, e os vereadores Batista Comunidade, Cláudio da Locadora, Josias da Juco e Ricardo Silva conversaram com os moradores desabrigados e participaram dos primeiros atendimentos. Aqui atrás está o Centro Cultural do Portal do Oeste, também conhecido como Casa de Cultura. É aqui que as vítimas do deslizamento estão tendo os primeiros atendimentos. E aqui a gente encontrou o vereador Ricardo Silva, que está aqui já faz umas duas horas, né? Isso, vereador. O senhor tem um motivo especial para estar aqui, claro, solidário ao que aconteceu, mas tem uma pessoa que o senhor conhece aqui no morro também. Isso tem uma pessoa que é morador e é justamente onde teve a área crítica, que as pessoas conhecem como o deslize da pedra ali. A casa dele está ao entorno, a casa dele foi proibida de entrar na casa, no caso a defesa civil veio de maneira preventiva e colocou a faixa zebrada, delimitou para que ele não pudesse acessar com o risco que tem de desabar. E aí a gente está acompanhando ele e aqui junto com o assistente social, com a secretária de habitação, poder ver de que maneira eles vão ser amparados. Então a gente veio acompanhar ele aqui no bairro. Um momento triste, né? O vereador é uma segunda-feira que começa com esse deslizamento de terra, que toda a solidariedade é pouca, não é isso? Sim, é verdade. A situação é bem crítica, bem feia. Ainda tem pessoas que nós vimos ali que ainda resistem em sair, que estão de fato na beira daquele abismo que todo mundo já viu até por imagens. Então a gente sabe que é bem difícil. Mas assim, a gente luta e a gente é bem crítico, ele abre, na questão de quem muitas vezes promove esse tipo de política na cidade, onde o poder público depois de uma ação como essa tem que responder e fazer todo esse aparato que nós estamos acompanhando aqui. Aproveito até para parabenizar as secretarias que estão empenhadas. De pronto, o prefeito deu o start, todos vieram para cá, junto com a Secretaria de Obras, inclusive, para poder ajudar as pessoas nos seus mobiliários, ou que restaram de mobiliário em alguns casos, e atender a população aqui como tem feito aqui. Todo mundo acampado, 24 horas, acredito, vai passar aqui, atender a nossa população local aqui do bairro ao entorno. A gente conversa agora com o secretário de Habitação, Cláudio Monteiro, ele que está aqui desde as primeiras horas dessa segunda-feira, assim que soube dessa tragédia aqui no Morro do Socorro, ele já veio para cá. Secretário, quais foram as medidas adotadas aqui pela secretaria? Então, a prefeitura fez um atendimento aqui com as famílias das áreas que foram diretamente atingidas, aqui no Socorro, na Pedra, e nós elaboramos um cadastro dessas famílias. Tivemos mais ou menos 200 atendimentos, 16 famílias foram encaminhadas para o nosso albergue, outras 50 pessoas estão sendo encaminhadas para o CEL, onde vão ter o atendimento da prefeitura, um local, por enquanto, para passar a noite, com colchão, com alimentação. E, paralelo a isso, a Defesa Civil está fazendo o laudo de cada residência, de cada imóvel, para a gente validar esse cadastro das famílias e buscar o atendimento no bolso aluguel, para que eles sejam encaminhados para o bolso aluguel. Aqui é o posto do primeiro atendimento e aí é feito uma triagem, ver a situação e aí são encaminhadas para esses locais que o senhor falou, não é isso? Exatamente. Esse foi o primeiro atendimento dessas 200 famílias e agora a gente vai avaliar cada cadastro, cada cadastro preenchido, para identificar a real necessidade de cada um. Outra área afetada da cidade foi o quilômetro 21, na zona sul da cidade, perto ao terminal de ônibus, na proximidade do limite entre Osasco e Carapicuíba. O cenário que encontramos no local foi de muito lixo e de muito estrago causado pela água, que invadiu três quarteirões. Nós já passamos das 18 horas e ainda a equipe de limpeza está aqui, trabalhando nessa área no quilômetro 21, no terminal de ônibus. Para vocês terem uma ideia, vou pedir aqui para o Igor Pixote mostrar. Aqui tem mais de um metro de altura. A água ultrapassou isso aqui. Entrou na igreja, entrou nos comércios, entrou nas casas. Aqui está em estado de calamidade mesmo. Osasco sofreu nesta segunda-feira com as fortes chuvas. Aqui do lado esquerdo passa o rio Tietê, o rio transbordou e você pode ver que todas as ruas laterais, pedi para o Igor mostrar aqui, as pessoas ainda lavando a casa aqui. As agências de automóveis foram invadidas, as pessoas fazendo mutirão de limpeza. São, para lembrar novamente, mais de 18 horas. A gente está aqui no início da noite e os trabalhos não param por aqui. Deste lado aqui, as máquinas continuam trabalhando ali, tem uma padaria, um açougue, farmácia, todos foram invadidos por muita lama que ainda não conseguiram tirar aqui ainda. A gente vê que ali tem uma boca de lobo, essa boca de lobo transbordou trazendo a água do rio Tietê. As ruas laterais aqui também ficaram todas cheias e um estrago muito grande. Muitos móveis jogados fora, muitos carros foram cobertos. Essa é uma região que tem muitas agências de automóveis e para você ter uma noção da altura da água, a água cobriu os carros. Nós vamos mostrar imagens lá do outro lado. Continua a equipe da prefeitura aqui, a equipe da Secretaria de Obras trabalhando e a gente tem informação que os vereadores também vêm para cá para acompanhar aí e ver de que forma que pode ajudar os moradores dessa região. A gente está aqui em frente a um pet shop e agora a gente vê aqui o pessoal tirando vários produtos que foram estragados. Pedi para o Pixote mostrar aqui a força da chuva, arrebentou a porta. O que a gente pode ver aqui é um cenário de muita sujeira e muita destruição. Para se ter uma ideia da altura que a água chegou aqui, ela passou do teto do carro. Esse carro está todo destruído, vidro. Aqui, dentro dessa casa, a água passou o teto do carro. Ainda dá para ver aqui muito lixo. A gente vê lá no fundo que tem umas máquinas trabalhando, caminhão de lixo aqui, mas ainda dá para ver muito lixo. A chuva aqui causou também muito estrago. Essa região, próximo do terminal do quilômetro 21, aqui atrás está a Avenida dos Autonomistas. Aqui, desse lado, passa o rio Tietê. Então, a água veio de lá e veio fazendo estrago em todas as casas. Ainda os moradores estão fazendo aqui a limpeza nas casas e as máquinas da prefeitura fazendo a limpeza da rua. Mas, vou pedir aqui para o Pixote mostrar a quantidade de lixo e o cenário aqui é de muita, de muita destruição mesmo. A chuva aqui causou muito estrago. Lá no fundo dá para ver móveis, dá para ver sofá, colchão, enfim, muitos eletrodomésticos, eletroeletrônico que foram estragados aqui pela chuva. Mas, esse cenário aqui do carro dá uma dimensão para vocês perceberem a altura em que a água chegou por aqui. Passa da minha cintura, está próximo aqui da altura do meu tórax, a altura que a água veio aqui. Dentro das casas, as pessoas ainda estão limpando, fazendo aqui a limpeza, contabilizando os prejuízos, que foram muitos. A gente estava ali agora na Avenida dos Autonomistas e vendo ali a quantidade de carros também que foram atingidos, carros de agências de automóveis que foram atingidos, passou da altura do teto. Segundo alguns moradores, um córrego de Carapicuíba não suportou o volume de água e por isso teve essa inundação aqui. Essa já é a terceira rua desse quarteirão que nós estamos visitando e o cenário é o mesmo, de muita destruição por conta da água, da chuva que invadiu as casas aqui. A gente vê aí os moradores todos preocupados aqui com as suas, seus pertences, né? A equipe de limpeza da prefeitura não para um momento, estão tirando aqui todos os entulhos. Atrás da gente ali passa a linha de trem da CPTM que liga Itapevia a Júlio Prestes. Nós estamos aqui, como eu já disse, na divisa de Osasco com Carapicuíba e aqui a nossa direita passa a Avenida dos Autonomistas para localizar você. Logo atrás está o terminal de ônibus do quilômetro 21. Essa região aqui foi duramente castigada por essa água que segundo alguns moradores saiu de um córrego de Carapicuíba que está aqui pertinho na divisa e aí invadiu todo esse quarteirão aqui no quilômetro 21 em Osasco. A quantidade de lixo aqui é enorme. Olha esse caminhão já está saindo com a caçamba lotada, tem mais dois caminhões aqui atrás e a gente está bem na frente aqui de um restaurante que foi totalmente invadido pela água. A água subiu aqui mais de um metro e meio, não é isso? Exatamente, mas eu acredito que foi um metro e meio, um metro e sessenta. Aqui é da minha mãe há 37 anos, nunca tinha acontecido isso. Perdeu tudo, 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 tudo. Vamos ter que começar de novo. Uma triste, um triste momento, né? Mas acredita-se que a água do Rio de Tietê invadiu e veio para cá isso? Pelo que nós ficamos sabendo, um riozinho aqui atrás de Carapicuíba transbordou ou quebrou uma comporta lá alguma coisa e a água invadiu aqui, isso aqui virou uma correnteza, destruindo tudo, as portas afundaram todas. Fora do normal. Nunca vi na minha vida. Moro aqui na rua de trás há 40 anos. Você me mostrou umas fotos aí dos freezers boiando, né? Isso aqui. Tudo destruído, tudo do jeito que está aqui agora, isso aqui você não imagina. Todos os freezers estavam virados de ponta cabeça, tinha freezer em cima da mesa, tudo. A força da água foi brutal mesmo? Foi fora do normal. Foi muito fora do normal. A gente veio acompanhando aqui duas, três ruas para trás, a força da água invadiu aqui quase que o bairro todo, né? Eu moro no quarteirão de cima, na minha casa não chegou. Mas esse quarteirão aqui, todas as casas e comércios foram afetadas e muitos deles perderam tudo que nem o comércio da minha mãe aqui. Uma segunda-feira triste, né? Muito, muito triste. Mas Deus está com a gente, a gente consegue tudo de novo. É esse o sentimento da maioria das pessoas que a gente conversa aqui de recuperação, de tentar continuar aí, levantar a cabeça, não desanimar e prosseguir aí. É triste uma segunda-feira que Osasco anuncia aí estado de calamidade e a gente vai continuar acompanhando os principais fatos aqui da cidade de Osasco. O menino Cauê, ferido após o deslizamento de terra, continua internado no Hospital Municipal de Barueri. Segundo a Prefeitura de Osasco, o estado de saúde da criança não pode ser informado a pedido da família. O pai e a mãe do menino também ficaram feridos no desabamento, mas já foram liberados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto